Renato Sanches afirmou que a transferência para o Bayern Múnich não mudou e lamentou os ataques que sofreu durante a sua última época no Benfica. Acho que deviam mais de apoiar um jovem jogador português em vez de tentar rebaixar, em vez de tentar tirar o seu talento porque somos rivais, mas tentar humilhar, tentar rebaixar, acho que isso não é questão. Acho que deviam tentar apoiar o jogador português, mas se não conseguem, não... Por que é que isso aconteceu? Por isso aconteceu porque o Benfica podia ser campeão e tentaram pegar em qualquer coisa para tentar estabilizar mais nada. Durante a conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino da seleção portuguesa em Marcosi, França, o jovem médio de 18 anos abordou a sua estreia pela seleção frente à Islândia e afirmou-se preparado para ser titular frente à Áustria. Foram 20 minutos, não foi 20 minutos de grande coisa, porque não tive muito, muito, muito em jogo. Dequei na bola algumas vezes, é normal. Também foi o primeiro jogo, é a ansiedade, a equipa também não está... Entramos um bocado nervosos e... Os 20 minutos que joguei, acho que não tive mal, não tive bem, acho que tive normal. Fiz aquilo que tinha para fazer. Se tiver a minha oportunidade, vou dar o meu melhor e... Claro que penso que estou bem e é para jogar. Renato Sanches disse ainda que a equipa não se sentiu bem com o empate 1 a 1 frente à Islândia, mas que todos se encontram preparados para o empate com a Áustria. Portugal joga a segunda jornada do Grupo F contra a Áustria no próximo sábado, às 21h, 20h em Lisboa, no Parque dos Príncipes, em Paris. Tchau, tchau.